Música Ao final da 37ª sessão extraordinária, realizada dia 30 de junho, o presidente da Casa, Martelo, do PDT, fez um balanço do semestre no Legislativo. Em julho, a Câmara Municipal entra em recesso parlamentar. Bem, eu queria informar todos os vereadores, alertar que se passaram seis meses. Seis meses, essa Câmara se reuniu. Incrível como o tempo é rápido, a vida continua. Espero que os vereadores se preservem, se cuidem, se cuidem da família, usem máscara, distanciamento, para que a gente possa estar aqui, depois do recesso, com absoluta certeza e com saúde. Um abraço a todos, de coração. Muito bem. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa que eu possa ter falado e se ofendia alguém. estar aqui as minhas desculpas. Estou aqui para ajudar todos. Vou repetir o que eu falei há seis meses atrás. Eu sou mais um voto. Entre os 34, sou um voto. Igualzinho a todo mundo. É que, às vezes, eu sou obrigado a dirigir essa casa com um pouquinho mais de firmeza, senão a discussão vai por um caminho que não vamos chegar a nada. Então, peço a todos a compreensão, a minha estima e consideração de coração para todos. As sessões da Câmara voltam a ser realizadas no mês de agosto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri